E senhores vereadores, plenário aqui presente, serventuários, seus ouvintes e que nos acompanham aqui. Já preparei, inclusive, com o auxílio do assessor jurídico desta casa, uma carta e uma exposição de motivos, na qual eu encaminhei a senhora Raquel Toge, muito digna procuradora-geral da República do Brasil, a necessidade da instalação do Ministério Público Federal, aqui em Bom Jesus Alapa, já que nós temos já instalada a Justiça Federal, mas que nós poderíamos estar trabalhando com mais intensidade se nós tivéssemos a presença do Ministério Público Federal aqui em Bom Jesus Alapa. Para que todos saibam, para uma audiência pública acontecer, é necessária a presença do juiz, mas também do Ministério Público Federal. E são notórios, rapidamente citando aqui, nós temos construções como a Ferrovia Leste-Oeste, a Codevasp, o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, o INCRA, o INSS, que são órgãos voltados ao governo federal, ou seja, que são fiscalizados e acompanhados pelo Ministério Público Federal e também pela Justiça Federal. Portanto, eu peço o apoio dos nobres pares a esse requerimento, para que a gente possa anexar junto a carta e para que a gente possa solicitar justamente a instalação do Ministério Público Federal, já que nós temos uma abrangência de 53 municípios que fazem parte dessa jurisdição de Bom Jesus Alapa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.